E aí amigos, agora continuando a nossa aula de amortização composta, vamos agora com aulas de renda antecipada. Quando você faz o financiamento, é a primeira prestação, o primeiro pagamento ocorre no dia do contrato, na hora. Então vamos ver como se comporta essa situação. Vamos lá. Bem, amortização composta, agora com rendas antecipadas. Vamos aqui ao análise, a fórmula é parecida, tem mais I aqui, vezes P, tranquilo. Então, bem parecida com a fórmula anterior. Beleza, tem só edição. Um, dois, três, gravando. Amortização composta, agora, com rendas antecipadas. Está aqui a fórmula, o valor que vai ser amortizado, ou a dívida, vai ser igual a 1, mais a taxa, vezes o valor da prestação, vezes o fator, que é o ANI. Está aqui a fórmula do ANI, certo? Então nós sabemos que a gente pode calcular o ANI, em alguns casos fica fácil para a gente fazer isso matematicamente, em outros é melhor a gente usar a tabela que eu vou apresentar para vocês. Tudo bem. Vamos ao primeiro exemplo aqui. Calcular a parcela antecipada de um financiamento de 6.700, feito em 12 prestações mensais iguais à taxa de 1,5% ao mês. Tranquilo. Então, está lá a fórmula lá em cima, né? Só substituir. Então, 6.700 vai ser igual a 1, mais 0,015, vezes P, né? Vezes o ANI. Opa, vamos calcular o ANI aqui. Então, o ANI vai ser 1, mais 0,015, elevado a 12, elevado a 12, elevado a 12, elevado a 12, igual a menos 1, igual a... Dividido a parênteses, 0,015, vezes 1,015, elevado a 12, fecha, fecha. Então, com a ANI, a torneira I deu 10,9075. 10,9075. Então, P vai ser 6.700, dividido por 1,015, vezes 10,9075. 6.700, dividido por 1,015, vezes 10,9075, igual a 605,18, aproximadamente. Qual é o valor atual de uma renda antecipada de 9 parcelas iguais a 1.200? Então, o valor atual. As parcelas têm valor de 1.200, 9 parcelas, e a taxa é igual a 2,6%. Então, a gente sabe que o valor atual vai ser igual a 1 mais I, vezes P, vezes AN cantoneira I. Vamos calcular o AN cantoneira I, que vai ser 1 mais 0,026 elevado a 9, menos 1, sobre 0,026, vezes 1 mais 0,026 elevado a 9. Então, tem 1,026 elevado a 9, igual, menos 1, igual, dividido a parênteses. 0,026 vezes 1,026 elevado a 9, fecha, fecha. Então, o valor atual vai ser 1 mais 0,026, vezes 1.200, vezes 7,9334. Então, vamos fazer a conta, vezes 1,026, vezes 1,026, vezes 1,026. 1,0267,026 aproximadamente.